O Gordo e o Magro em A Vida Militar é Boa Versão Brasileira IC Sampan Embora considerada uma comédia de O Gordo e o Magro, A Vida Militar é Boa na verdade tinha como Astro Stan Laurel, O Magro com Oliver Hart e O Gordo e James Fillinson como coadjuvantes e origina-se naquele período em 1927 quando All Roach estava começando a perceber o potencial de Laurel e Hardy como dupla Vivas e Oba-Obas foram comuns quando a Guarda Nacional partiu para acampar, os homens casados é que estavam vivas Primeiro Sargento Banner foi Leão de Chácara no bar onde o serviço de ambulâncias era grátis Tão idiota que pensa que o toque de alvorada é feito com o bumbo Veja o que fez idiota Capitão Chumbinho entendido em vida militar foi vendedor de escovas militares O meu passarinho se machucou. Silêncio! Eu quero mais respeito aqui. Onde é que é o respeito? Afinal, é você, pássaro. Vem cá. O quê? A mala é minha. Oh, é? Ou é só guardá-la. Oh, os meus presentes. Agora vou dar um tchauzinho para as belas. Alô, belas! Aqui sou eu. Ah, adeusinhos, belas. Adeusinhos! Olá! Agora vim. O que é, garota? Cheguei. Ele é tão gracioso. Ora, mas quem é o Dacia? Passarinho, venha salvar a gente desse morro. Ora, o que é, boneca? Você me chamou aqui? Brincalhona. Rápido, passarinho. Eu estava lá quietinho, vocês me chamam... Mas que coisa? Coisa! Cisimo! Não me morreram. Acaba recebendo o que mereces. Cisimo. Apresente-se a mim amanhã pela tarde. Vamos! E vamos para o trem! O porfinho é tão dorado. Para o tempo. Eu vou roubbar. Meu querido! Como foi? Quero. Quero? Quero! Quero! Vem? Quero! 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 Eu vou fora de novo. Aceita. Ora, seu, levante daí. Aí não é seu lugar. Apresente-se a mim amanhã. E agora fora. Fora. Jala. Eu vou fora de novo, por favor. Adeus. O passarinho vai voltar. Adeus. Adeus, meu bem-vindo. Adeus. 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 Seu descarado! Apresente-se a mim amanhã de manhã. Junte tudo isso aí e fora daqui! Se juro! Se juro! Se juro! Sem matéria de queijo, chega o que eu tenho na sexta. Tira esse pé pra lá, senhor! Acho que tenho cara de almohada. O que é? Não pode mais dormir aqui! Tira esse pé pra lá! 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 Ah, mas olha essa beleza de torta que a Lomo preparou. Tem que aceitar um pedacinho. Não, eu não faço isso, olha. Como? Não é gostosa? E se você não quiser só torta, aqui tem pão com alho gostoso. Quem fez essa sujeira? E pão o prato todinho, puxa vida. O acampamento. Alvarado a seis, depois exercícios, lanche exercício e mais exercícios. Bom dia. Bom dia. Todos alinhados. Descansaram? Saindo? Atenção, companhia. Atenção ali em cima. Ei, veja onde você põe esse cotovelo. Não põe o cotovelo no meu nariz. Você não vê que lugar de cotovelo é assim, mas não é isso? O que é isso? Informa, o seu lugar é aí, está ouvindo? Prazer. Alô, fique quieto. A sua, a mão. O que tem aí? Você tem que fazer. Assim, assim. Olhe. A postura certa do alinhamento é essa aqui. Eu vou examinar os fuzis desses plasmários. Vamos. Abaixa essa mão. Vamos em forma. O que é isso? Saiu. Toma. E, isso também é seu. Olha, ele está rindo aqui. Olha o furinho. Cuidado com os mortos. Cuidado com os mortos. Para você também, seu palhaço. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não estou fazendo nada. Segure aí. Eu quero isso aí. Segure. O que é isso com você? O que é isso que não quero? O que é isso que não quero? O que é isso que não quero? Eu. Mas camarada mais... Segure aí. Ai, você. O que é isso que você fez? Acertou na narizinha com esse monstro. Tome vergonha. Soldado não chora. Eu não brinco mais. Não tem nada para me fazer. Não vou. Ei, volte aqui. Eu não volto nada. Viu o que ele fez no nariz? Volte já para a forma. Eu volto sim, mas soube protesto. Só porque eu fui brincar com ele e ela acertou meu narizinho. Sargento, exercite de papaios até ele gemerem. Sim, senhor. Execute as ordens. Sim, senhor. Primeira coluna, vida da direita. Baixe! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois. Um, dois. Três horas depois, a três quilômetros do acampamento. E aí, mamãe, me disse para não ser soldado. Oh, meus pobres pezinhos. Oh, meus pezinhos. Os pezinhos não aguentam mais. Oh, vamos lá. Vamos lá, acampada. E você vem já para cá. Desisto de ser soldado. Vem cá, seu cara de pau. Olha o meu pé. Olha o pessoal, o Maragô. Ei, vem para cá. Espere por mim, rapazes. Vou dar uma praça de nós. Mas que beleza. Eu sempre gostei muito de nadar. E mesmo não sendo sábado, eu vou tomar uma bomba. O mergulho é? Vou dar um mergulho. Não é coisa nenhuma. Você é sentinela. E põe a saída da japona. Por que eu posso dar meu mergulho? Esse é o abuso de autoridade. E você vai sempre assim comigo. Presta atenção. Fica aqui até a gente voltar. Todo mundo nada. E eu nada de nadar. Porcaria de roupas. Um, dois! 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 Um! Um, dois! Volte já aqui. Eu estou perdido. O general desapareceu. O general Trovão. Amado da vida porque precisava perder tempo com os soldados amadores. Reúne seus homens. Sim, senhor. Agora. Agora. Estão chamando a gente. Vamos lá, pessoal. Terminou a farra. Os idiotas não vieram ainda, capitão. Não vieram? Não vieram. Ali embaixo. Vamos, galera. Pós-palho, veja só o que fez. A inspeção, estamos pelados. O de frente, vamos, se depressa. Agora, você só me arranja confusão. Olha que gracinha de cartaz. Olha aquele russo gordinho. Igualzinho com o churinho idiota que eu tinha. Mas isso não foi. É verdade. Onde será que vem? Não sei. Porra, você não tem jeito. Não fui eu. Eu digo que não fui eu. Acredita em mim, não. Não. Vamos, dão fora. Vamos sair daqui. Me dá isso aqui, hein? Vai tudo bem quando termina bem. Minha volta vou ver. Obrigado.